Querido ser de luz, seja muito bem-vindo a mais este dia de conexão com o Sol. Hoje é o nosso dia dois. Vamos nos conectar hoje com a energia do Sol de Sirius. Sirius é a maior estrela vista no céu. É vista em todos os lugares do planeta. Ela está na constelação do Cão Maior e é 25 vezes maior do que o nosso Sol. Então vamos dizer, querida estrela solar, que foi reconhecida e reverenciada por muitas culturas antigas e considerada nosso som espiritual. Eu te reconheço e agradeço por nos abrir portas interdimensionais, trazendo mais expansão e facilidade para o nosso despertar. Agradeço por ser o Sol do nosso Sol. Agradeço por ser o lar da consciência crística. Agradeço por carregar a consciência do Ser. Abro o meu coração e, de braços abertos, me conecto à sua luz azulada, que chega até a terra carregada de códigos luminosos, que chega até a mim carregada de códigos luminosos. Abro-me para estar consciente da sua presença em minha vida. E peço que a energia da fertilidade frutifique, trazendo-me frutos abundantes, assim como os antigos te consideravam protetor da fertilidade. Peço que banhe-me neste momento com a luz da clareza, da abundância e da sabedoria. Sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e à sua presença. Meu coração se abre, se enche de amor e gratidão. Minhas células são ganhadas por seus códigos e despertam alegremente para a expansão. Neste momento, me conecto aos planos divinos e recebo tudo o que está aí para mim, que você me doa generosa e fartamente. Querida estrela, você guiou o meu caminho por muitas vidas, por muitas jornadas. E hoje eu te reconheço e agradeço e me abro, expandindo para essa conexão grandiosa. Gratidão, gratidão, gratidão.